O pessoal por aqui pede bastante por vídeos de dicas, né? Então bora atualizar a nossa playlist de dicas e truques. Vamos lá? Ok. Olá, guerreiros. Eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer para vocês aqui umas dicas bem interessantes, né? Tem muita gente nova chegando ao Ghost Recon Breakpoint. Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a essa comunidade. E segundo, se preparem aí porque essas dicas vão ajudar bastante na sua gameplay, ok? Seja você iniciante ou mesmo se você for um pouco mais velho, um pouco mais experiente no game, tem muita coisa aqui que a maior parte dos players não sabe ainda ou acabou esquecendo, não tem o costume de utilizar. Então, vamos lá, beleza? Mas antes, não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Se você curte a franquia Ghost Recon, então você está no local exato, guerreiro, beleza? Aqui você encontra os melhores conteúdos sobre essa franquia, tudo em PT-BR aqui para você curtir, beleza? Bora lá, porque missão dada é missão cumprida. Você é comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. Então, senhores, hoje é dia de dicas, né? Então, vamos lá logo para a primeira, sem enrolação. E a primeira é como usar a granada informativa corretamente, ok? A granada informativa é um item que mostra a posição dos inimigos, como vocês já devem saber, mas o alcance dela não é muito grande, né? Por isso, muita gente acaba nem usando, acaba subestimando a utilidade desse item. Mas a verdade é que essa granada, ela pode sim ser bem útil se for utilizada da forma correta. E a forma correta de usar ela é durante o CQB, ok? Ela funciona como se fosse uma Snake Cam, para você vasculhar ali os cômodos, beleza? Não sei se vocês lembram, mas recentemente eu fiz um vídeo aqui jogando o Rainbow Six Vegas 2 e lá tem uma excelente Snake Cam para usar. Eu usei bastante. Aliás, é um jogo excelente. Quem não jogou ainda, recomendo muito. Vou, inclusive, trazer outros vídeos dele aqui, beleza? Então, fique esperto aí. Aí, ao fundo, está passando algumas imagens da Snake Cam durante a gameplay do Rainbow Six Vegas 2 para vocês entenderem mais ou menos como funciona. E essa granada, ela vai funcionar para vocês exatamente da mesma forma. Quando for vasculhar o cômodo seguinte, você não sabe se tem inimigos lá dentro, você não está escutando. Então, usa a granada informativa e você vai ter o feedback exato se tem ou não alguém lá, beleza? Uma das coisas mais irritantes em Ghost Recon Breakpoint é quando você vai tentar invadir alguma área e tem aqueles drones malditos. Ninguém gosta de drones, né? Aí você tenta destruir eles e ele cai e alerta a base inteira. Pois aqui eu tenho uma dica valiosa aí que pode dar muito certo para você, que é como destruir os drones furtivamente, beleza? Então, vamos lá. Para você destruir esses drones sem alertar a base inteira, a dica é você destruir ele ao mesmo tempo que você elimina alguns inimigos próximos ali, ok? Que seriam os inimigos que possivelmente veriam a queda do drone ou que possivelmente escutariam ele caindo. Aí você só precisa aguardar o melhor momento, né? Ou seja, quando o drone estiver o mais distante possível dos inimigos e da base, num canto e tal. E aí você marca o drone, você pode usar ali os DAs, né? Os drones assassinos para poder sincronizar. Pode sincronizar com os bots ou se você estiver em equipe, você pode também sincronizar com a sua equipe. Mas o negócio é, você marca ali pelo menos dois ou três inimigos que vão estar próximos à queda do drone, mesmo que ele caia um pouco mais afastado, beleza? E aí derruba todos ao mesmo tempo, né? Derruba o drone e mata os inimigos ao mesmo tempo. E aí tá tranquilo, a base não vai ser alertada, beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto Não confie na mira laser, olha só Em Ghost Recon Breakpoint, assim como vários outros jogos do tipo Você tem a opção de usar miras laser nas armas Para poder melhorar as estatísticas, precisão e tal, esse tipo de coisa Mas uma coisa que pouca gente percebeu É que essas miras aqui no Breakpoint, elas são imprecisas Para quem quiser jogar sem HUD, como a gente joga aqui no canal Ou no extremo, enfim, nas configurações extremas, totais E você quiser se orientar apenas pelo laser Você pode se decepcionar um pouco Porque além de não ser totalmente preciso Ele também dá umas bugadas E até com uma certa frequência Além do alcance, claro Então, mais uma vez eu digo Não confie na sua mira laser Dê uma olhada nisso aqui Viram? Totalmente descalibrada Por isso que eu uso muito pouco Às vezes vocês chegam aqui nas transmissões Perguntando por que eu não estou usando laser e tal Esse tipo de coisa É por isso O salto Halo Ele é uma técnica utilizada por várias forças especiais Essa técnica consiste basicamente em abrir o paraquedas O mais próximo possível do solo No Breakpoint também é possível fazer isso Abrir o paraquedas um pouco mais próximo do solo Ali se você tiver um prédio de dois andares, por exemplo Já é o suficiente para você arriscar o seu salto Mas lógico que é bom ficar esperto Porque o cálculo tem que ser preciso E aí isso acaba adiantando muito o lado Pode ser usado tanto como uma manobra evasiva Ou uma investida de fato em direção ao alvo Aí você escolhe É um recurso bem padrão Mas que eu vejo pouca gente utilizando Utilizem mais isso porque é muito útil Cozinhar granadas Pois é Esse é um recurso relativamente novo no jogo Chegou aí num dos últimos updates Eu não lembro exatamente qual foi o update que chegou Mas chegou num dos últimos updates do game Só que muita gente deixou passar e acaba não usando E é um recurso muito útil Muita gente inclusive nem sabe que é possível fazer isso no game Mas é fácil de fazer Basta você selecionar a granada de fragmentação Aí você segura ela com o L1 normalmente Como você iria lançar E na sequência ao invés de soltar o L1 Como normalmente faria para poder o Nomad lançar Você aperta o R2 Com isso o Nomad vai retirar o pino E ele vai segurar Enfim até você soltar Até você soltar o L1 e ele lançar a granada A diferença é que esse recurso pode ser muito útil Porque você pode lançar a granada no momento exato da explosão Se você lançar sem esse recurso de cozinhar a granada Ela sempre vai bater e vai levar ali pelo menos uns 2 segundos antes de explodir Com esse recurso você pode mandar exatamente no momento da explosão E pegar os inimigos totalmente desprevenidos Então é muito mais útil Ok? Eu quero saber a opinião de vocês Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram aí das dicas Enfim, comentem aí, beleza? Siga-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre o Ghost Recon Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal Caso sejam novos por aqui, evidentemente A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo Caso não tenha visto, eu recomendo que vejam Porque ficou muito bom Nossas gameplays táticas aqui sempre bombando Para o pessoal sempre vindo assistir Dá uma olhada aí caso você não tenha visto, beleza? Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal Então torne-se membros Aí vocês vão estar ajudando bastante com esse nosso projeto Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima Tchau! 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 Tchau!